Alô, alô você, é você mesmo aí, você mesmo que tá aí me assistindo aí, neste momento, neste exato momento, neste exato momento, estou ultrapassando uma carreta, prancha, uma máquina em cima, e o Iveco puxando, o Iveco do Nene, olha, e as minhas saem, não para, mas que tá aqui, e a internet aqui, travou, porque que eu sei que travou, porque a luzinha de cima aqui, azul, ela não tá piscando, ela tem que ficar piscando, se ela ficar parada, ela fica sem conexão, então vamos desligar, olha o processo, desliga, e liga novamente, praticamente faz um reset aí, Onde é que estamos? É, onde é que estamos? Olha só, galera, Onde é que estamos? É no estado do Sergipe, isso, 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 Estado do Sergipe, galera, eu tenho um vídeo antigo meu, passando por aqui, que tava bem no amanhecer, o sol vai pegando ali, olha, ficou uma paisagem bem legal, nesse trecho aqui, olha, um dos meus primeiros vídeos, eixi, tá antigo, não me lembro nem o título, era no amanhecer aqui, né, do Sergipe, BR-101, né, estado do Sergipe, Aracaju aí pra frente, aqui no retrovisor ficou distância, e eu vou passar por aqui pela terra do Maratá, também tem a, como é que é o nome da outra aqui, que faz biscoito, então, Itaporanga da ajuda, Itaporanga, é, passava aí uma vez, era só pista simples, simples, se quebra a mola, agora a tempestade dupla, aqui vai pra praia também, né, pra dentro, aqui vai pra as praias, as praias tá tudo pertinho aqui, praia da Cauê, ó, só fazer o retorno aqui, ó, já dá acesso de novo, ó, se você passa só da entrada, dá pra pegar voltando, Mabel, ahn, não tava tentando, não tava conseguindo lembrar da Mabel, aqui, ó, cheirinho de biscoito, tá até vontade de abrir o vidro aqui, tá até vontade de abrir o vidro aqui, ó, pra entrar um arzinho, Mabel, ahn, cheirinho de biscoito, E aí, aproveita e pega um cheirinho do café aqui do Maratá, né, Café da hora, Ó, cheirinho, café, Ah, ó, FHzão, 540 na LS, Mais um ali, ó, Grandão, Cheirinho de café, ó, no ar, ó, Ah, Já deu pra não tomar um cafezinho, ó, Vamos passar aqui, Itaporanga, Esse pedacinho aqui faz tempo que tá com essa trepidação aqui, ó, Que era pra ter tirado, né, Tinha que ser lisa, né, Logo em seguida vem uma curva, ó, Você tem que já vir com ele firme, Ó, no freio motor, Terceiro estágio, É, segura, Pia, Cês sabe por que que eu tô segurando ele assim? Que tem um controlador de velocidade lá embaixo, Daí eu não preciso pisar no freio, né, Pra fazer ele diminuir a velocidade, Então eu já tô tirando a velocidade dele aqui, Eu economizo, né, Tambor de freio, Lona de freio, Combustível também, Pode olhar aí, ó, Meus pés tá fora, Olha aí, Olha aí, Eu já vinha freando lá, Eu tive que frear mais ainda agora, Vai passar, Passar um, 60 por hora, 55, Pronto, Só acionar o play novamente aqui, 80, Só alegria, Nossa senhora, Não vai acabar, Não vai acabar, Entrega pra submarino ali, Jurema, Tá louco, Tem um espaço aqui, Que o pessoal faz umas festas, Enquanto, Nos acampamentos, Na peravela do rio ainda, Aí é só o ouro, Ponte sobre o rio, Faz a barris, Patrôs ali, Passou buzinando, Tem um lugar, Que tem uma igreja, Igreja velha, Já antiga, Ah tá lá, Igreja lá, E a igreja é antiga, Patrimônio histórico, É de Sergipe, Olha lá em cima, Dá pra ver? Claro que dá pra ver, Olha, Podia ter aumentado, Uma cidade em volta dela, Mas não se criou mais nada, A não ser a igreja, Porque será, Podia ser o centro, De uma cidade, Ia ficar bem, Aí ó, Uma cidade no centro, Bem no alto, Bem urbanizada, Essa parte aqui, Fazer um, Essa é uma cidade, Tá, Depois de feira, Ali, Tá abastecendo, Olha os caras falando no rádio, Tô passando aqui, Dá pra ver, Dá pra chegar, Pelo menos, Até, Até, Até na divina, Já tá de boa, Já tem uma data adiantária, Daí, Vamos sendo, Passando ali, Viu, Falando no rádio, Vai moça, Um negócio, Falando aqui, Negócio dirigido, Já cê foi, Também, É, Temos que acelerar, Hoje, Tá longe ainda, Tá longe o Recife, Ainda, Ah, Quantos quilômetros, Falta? 510 quilômetros, Previsando, Chegada meia noite, Ah, Acelerar, Acelerar, Né? Se acelerar, Não precisa correr, Então, Não pode parar, Tem que botar pra trabalhar, Né? Senão, Não vira, Ponte sobre o rio, Cotiguinho, Cotiguinho, Nova, Aí, Canal, Vai sair lá no mar, Nossa, Que tal? Chega a brilhar, Né? Chegando aqui, Laranjeiras, Laranjeiras, Você vai lá na frente, Lá e, Faz o retorno, E volta, Entra ali, Laranjeiras, Essa região, Vai sair uns carregamentos, De adubo aqui, Para as, As granelheiras, As picaçambas, Segura, Pião, Tem época, Que nesses meios, Aqui, Tá cheio de caminhão, Tem pouco caminhão aí, Eu acho que é chegar e carregar, Esse posto aí, Tá sempre cheio, Será que tá light? Olha o amendoim, Amendoim cozido, Coco, E a estrada ruim, Tá vendo? Espia, Olha, Vem, Querendo, Faz tempo, Que essa ponte, Tá pronta aí, O pessoal, Não terminou do outro lado, Itapi, Glória, Aracaju, Mesmo rio, Que nós passemos, Lá para trás, Canal da água, O pessoal beber, Ah, Falar em água, Para beber, O cara, Chegou no restaurante, Sentou, Pediu, O prato feito, Aí, O cara foi, Né, Foi para atender, O prato feito, Aí, O cliente perguntou, E para beber, Tem o que? Olha, Para beber, Nós temos leite, Para adulto, Nós temos, Tem água, Tem refrigerante, Tem cerveja, Mas, Para beber, Também, Tinha leite, Para beber, Vai vendo, É perigoso, O que é, Que tem para beber, Para beber, Tem leite, Bico, Agora, Nós vamos pegar, Um bom pedaço, Assim, Estrada simples, Pronto, Scandisel, Será que só mexe, Com Scandisel, Tem um que está mexendo, Ali, Olha o outro, Novo, Costado na oficina, Não, Lançamento, Não é perigoso, Não é perigoso, Lançamento, Scandisel, Novo, É de agora, Esse mês, Em setembro, Outubro, Acho que foi, Parece que liberou, Já o outro lado, Então vai ficar bom, Mas mesmo assim, A pista deve estar ruim, Se não tapar os buracos, Ah, É de perder a elegância, Olha vendo, Olha o Bob, A malerinha, Boa né, A pista de lá, Um novinho, Um concreto, Olha o Bob, Aqui, Tinha que botar uma camada nova em cima, Tirar essas trepidação, Aí fica uma filé do boi dentro, Eu já nem estou indo mais por, Para sair lá em Garanhuns, Porque, De Tucano, Você chega lá em Ribeira do Pombal, De Ribeira do Pombal, Até você chegar, Lá em Jeremoabo, Olha, Buraco, 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 Buraco com força, Se não arrumaram né, Mas eu acho que é meio difícil, Buraco mais deserto né, Mas só tem mais, É plano né, Senta bem mais livre, Fazer a média até é melhor, Mas aqui tem mais recurso, Por aqui, O recurso tem mais seguido né, Aí, Você tem que andar no lugar onde tem recurso, Ficar meio abandonado, Nem sinal de internet, Às vezes pega né, Sinal de telefone, Tem que ter né, Meio que programar as viagens, Como é que eu programo minhas viagens, Olha, Quando eu pego as notas na mão, Que me falam né, O destino, Eu já faço ela no pensamento, Já, Na hora, Rapidinho, Pra chegar no final da viagem, Só no pensamento, Já fiz um traçado né, Do meu caminho, Até onde que eu vou, Pra onde é que eu vou passar, Então, É automático, Não precisa nem dizer, Pra que lado que o caminhão tem que pegar, Ele vai, Vai praticamente sozinho, Ele fica conectado, A gente fica conectado né, Um com o outro, Quero queira ou não, Ligou a chave, Você sentiu a vibração dele na mão aqui, Você já tá conectado com o caminhão, Essas trepidação, Essas coisas, O cara sente tudo no corpo, Ah, Ah, Mas e a suspensão, Não, Mesmo com a suspensão, Tô dizendo assim, Pra você sentir, Sentir o caminhão, As laranjas, Podia ter pegado lá, Em Cristinápolis, Onde tem as laranjas, Ela é bem mais barata, As laranjas, Vou botar na geladeira, Bem geladinha, Mas é bom, Vitamina C, Segura motor, Agora eu vi que estão trabalhando, Estão tapando o buraco, Mas peça a trepidação que fica aqui, Ah, Olha, Espia, Um remendinho, Um do lado do outro, Os remendinhos, Aí, Pensa na trepidação que fica, Ah, Mas estão só escariando os buracos ali, E botando pinja em cima, Não vai ficar bom, Bateu uma chuva, Isso aí, Erra o Brasil, Aí, Fica desse jeito, Repidação, Flocha tudo, Flocha até os documentos, E o pior, Que estava antes, Que não era pistada dupla não, Uma aí e a outra voltava, Pior ainda, E está assim, Para pior, Estava, Mas isso aqui é pista, Que tem que, Raspar fora, E botar uma nova em cima, Muito remenda, Olha, E vai acabar a pista dupla, Joga aí na frente, Pela placa ali, Sinalizando, Já vamos diminuir um pouquinho aqui, Talvez nós peguemos uma pista nova, Que ele sabe, Eita, Miséra, Eita, Miséra, Tá um vento forte lá fora, A gente vê pela vegetação, E eu sei, Por causa da minha antena, Ela fica batendo, Quando tem muito vento, Olha lá, Os coqueiros lá, Balançando, Vento forte, A maresia, Pegando para a direita, Qualquer acesso, Que vocês pegarem aqui, Aí saem no litoral, No marzão, Quanto caro, Que passou por a sua fase, Aquela, De lançamento, Hoje estão abandonados, Não vale a pena nem recuperar, Poxa, Parece uma cobra, Ah não, Negócio de cana, Parece uma cobra, Ah, A creta, Tá enxergando coisa, Pensei que era uma agulha, Do fundo quebrado, Aqui é um arcapaz de pneu, Vai vendo, Aqui é um quebra-mola, Maruim, Entra direito aqui, Olha lá, Matou a saudade agora, De maruim, Seja bem-vindo, A maruim, Olha o opalão, Do cara, Olha lá, Mas ali está cheio, Cheio de massa, Na parte de baixo, Todo mundo do lado já, Mas foi o carrão da época, Opala, Os opaleiros, Os opaleiros de plantão, O primeiro opala, O primeiro opala, Que eu, Eu acho que eu dirigi, Foi um, Foi um, Um 250S, A álcool, Preto, Ano 87, Duas portas, Diplomata, Boa, Carrão da hora, Aquele do farol na frente, Com mais um cibiazinho do lado, Show de bola, Tinha um ronco, Que está louco, Peguei um opala também, Que foi do meu irmão, O meu irmão Evandro, Teve um opala 75, Aquele da sinaleirazinha, Bem no canto do paralama, Quadradinha, Pareceu uns rabo de peixe, 75, O Evandro aprendeu a dar, Dirigindo um carro daquele, Um opala 75, Depois teve um chevet, Chevetinho vermelho, Coisa mais linda, Eita, Pensamento vai longe, Não vão pensar que eu não viajo no tempo aqui também, Fica ligado, Quis entrar junto ali, Eu até achei que ele ia, Eu dei uma maneirada, Mas ele não veio, Obrigado a acelerar, Aproveitar o embalo, Me diz uma coisa, Até vou fazer uma pergunta de vocês agora aqui, Já que passemos lá, Laranjeiras, Passemos Maruim, Me diz uma coisa, Falando em tempo, Mas vocês sabem responder, Quem é que tem essa resposta para mim, Tempo, Quem é dono do tempo? Quer, Eu ouvi essa pergunta aí, Quem que é o dono do tempo? É, Quem que é o dono do tempo? Será? Aí eu fiquei, Matutando, Matutando, Aonde estava escrito isso? Estava escrito no fundo, É, Vamos ver a resposta que eu vou me dar, Dono do tempo, Estava escrito no fundo, É, Dono do tempo, Quem que é dono do tempo? Daqui saiu o adubo também, O adubo sudoeste, As trepidação, Também, Tem nessa região, Os posteletos que ficam, Então, Tá, Né, Vou levar vocês ali, Ó, Querem conhecer, Que lugar que é aquele ali? Não sabe, É, Vou levar mais um pouquinho, Para vocês aqui, Aproveitar o tempo, Já que nós, Nesse momento, Tomamos conta do tempo, Vamos ocupar o nosso tempo, Então, Isso é para quem tem tempo, Eu, Ultimamente, Eu estou, Aproveitando bastante, Meu tempo, Bastante mesmo, Mas assim, Cuidando dos meus interesses, Não consigo acompanhar ninguém mais não, Uma vez, Uma vez, Até a gente tinha conseguido acompanhar aí, Os, Os colegas aí, Das redes, Coisaradas, Hoje está difícil, Ocupando, Com o meu tempo, Sempre tem algo para mim fazer, Ao meu interesse, Então, Dificilmente, Eu vou estar me, Preocupando com a vida de alguém, Cuidando dos outros, Porque o cara que fica, Perdendo o tempo, Um tempo que é precioso, Seja ele, Ou ela, Quem for, E ficar se preocupando, Com a vida dos outros, O que os outros fazem, O que deixa de fazer, O que fez, Ah, Eu não tenho paciência, Para isso não, Ah, Não tem não, Não tem não, Ainda quando eu começo a falar assim, Eu já, Saio fora, Nem, Não dá nem para desperdiçar tempo, De ficar falando, Ou fazendo complemento, Da conversa, Pior ainda, Que as vezes, Quem vem te contar alguma coisa, Só quer saber da tua resposta, O que tu falar, Para depois, Ir para frente, E dizer, Foi fulano, Que disse isso, 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 E tem demais, Na conta, Moça, Então, Muitas vezes, Até melhor, Como diz aquele, Velho de tato, Melhor sozinho, Do que mal acompanhado, Sozinho, Nós não está, Porque nós está com Deus, Isso aí então, Vamos seguindo aqui, Na nossa viagem, Ver se completemos lá, Amanhã, É amanhã, A gente chega aí, No primeiro destino, E está, Andando, De acordo, Está tudo certo, Por enquanto, Tudo certo, Beleza, Então está aí, Obrigado, Por você, Ter me acompanhado até aqui, Com paciência, Permanente, Enquanto é aí, Fala para nós, Então, Quem são os novos do tempo, Beleza, Então está joia, Estou esperando, E também, Pode votar lá, De que lugar abençoado, Desse planeta, Você está comentando aí, Só para nós ter uma base, Da onde é que o pessoal comenta, Da onde é que estão assistindo também, Até onde esse vídeo vai, Falou, Mas o Senhor esteja com cada de vocês, Até os próximos episódios, Nós voltaremos aí, Com certeza, Não se desespere, Não entre em pânico, Porque nós voltaremos, Viajando com o Kiko Bonese, Pelo Brasil, Valeu, Tchau, Fui! Fui! Tchau,